1 Coríntios 12, 27 Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Irmão, nós, por o quê? Por cremos em Jesus, nós recebemos o Senhor Jesus, nós cremos na sua morte, nós cremos que o Senhor Jesus, na cruz, em João capítulo 19, vamos dar uma olhada, um soldado usou uma lança e furou o seu lado. E quando ele furou o lado de Jesus sobre a cruz, o que aconteceu? Fluiu, saiu sangue e água. Capítulo 19 de João, versículo 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Irmãos, Jesus entregou o seu corpo por nós na cruz. E entregou por quê? Para derramar o sangue dele para a nossa redenção. Senão, irmão, nós não seríamos redimidos, resgatados dos pecados. Nós não teríamos o perdão dos pecados. Não poderíamos ser resgatados de volta para Deus. E de volta para Deus, irmãos, ainda faltava mais um processo. Do seu lado, fluiu também água. Água representa o quê, queridos irmãos? Água representa a vida. Então, irmãos, a carne de Jesus foi entregue por nós na cruz para que dessa carne pudesse fluir não só a redenção, não só realizasse a redenção, mas também fizesse fluir a vida divina, a vida eterna, para nós comermos dessa carne, para nós termos a vida eterna. E quando você come dessa vida que fluiu do lado de Jesus, você participa desse corpo. Você é um membro que faz parte do corpo de Cristo. Vocês estão me entendendo? Irmãos, por isso que na noite em que Jesus foi traído, em Mateus 26, versículo 26, como diz? Dê uma olhada. Na noite em que Jesus foi traído, 26, 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e o deu ao discípulo, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Olha, aqui está comendo a minha carne. Olha, Jesus partiu o pão e entregou para nós, tomai, comei, isto é o meu corpo. Irmãos, por isso, hoje de manhã, nós participamos da mesa do Senhor. Sobre a mesa do Senhor, nós temos um pão e um cálice. Esse pão, irmãos, esse pão representa, é um símbolo de que Jesus, esse pão representa o corpo físico do Senhor, que foi partido por nós. Por isso, irmão, nós temos a ordem do Senhor, o mandamento do Senhor de nós, partimos o pão. Essa reunião é uma reunião do partir do pão, porque esse pão físico do Senhor, irmão, foi partido para que ele pudesse se tornar comida para nós. Não é que nós vamos comer a comida física, mas quando o corpo do Senhor foi partido por nós, se tornou nosso alimento, que é aquela água que flui do seu lado. Irmãos, e quando nós comemos do corpo do Senhor, não é o corpo físico agora, irmãos, nós comemos do Senhor, a vida do Senhor, que foi partido por nós, e nós nos tornamos o corpo místico do Senhor, o corpo espiritual do Senhor. Irmãos, nós somos muitos, mas somos um só pão. Esse pão que foi partido, foi distribuído por nós. Se for capaz de juntar de novo o pedacinho que cada um comeu, nós não voltarias a ser um só pão? Se vocês me entenderam. O pedacinho que eu comi, o pedacinho que você comeu, não é isso? Desse pão. Quando nós juntarmos todos esses pedaços dos pães, do pão, nós nos tornamos de volta a um só pão. Nós somos muitos, mas somos um só pão. Os irmãos entenderam? Então, isso, o pão que foi partido, irmãos, nos faz comer da carne do Senhor, nos faz participar desse único corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, e o mesmo acontece, irmãos, com o cálice. A seguir, versículo 27, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, odeio aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. e digo-vos que desta hora em diante não beberei mais desse fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Ó Senhor Jesus. Irmãos, então, o sangue que derramou Jesus na cruz é o sangue, irmãos, para Deus poder perdoar nossos pecados e também estabelecer a nova aliança. Irmãos, essa nova aliança, nela nós temos o perdão dos pecados e nós também recebemos a vida de Deus e hoje nós somos aptos para receber toda a sorte de benção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, que está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Essa é a benção, né? Cristo, né? Por causa da queda de Adão, irmãos, a porção do cálice da ira cabe a nós, pecadores, tomar. Mas, irmãos, isso está em Apocalipse 14, 10, não tenho tempo de ler, mas Cristo tomou esse cálice da ira em nosso lugar. Mateus 26, versículo 39 e 42, e também João 18, versículo 11. Vocês podem ver depois. E nós hoje bebemos o cálice da benção. 1 Coríntios 10, versículo 16. Abra sua Bíblia. Acho que vale a pena aqui. 1 Coríntios 10, versículo 16. Senhor Jesus. Aguenta mais um pouquinho, não? 10, 16. Porventura, o cálice da benção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Irmãos, a comunhão, quer dizer, é a participação. Quando nós comemos desse pão, nós bebemos desse cálice, irmão, nós participamos da comunhão do corpo de Cristo e a comunhão do sangue de Cristo. Nós participamos da comunhão, da circulação de vida entre os membros do corpo de Cristo. Irmão, nós estamos juntos, estamos unidos pela circulação da vida. Porque você comeu do pão e você bebeu do cálice. Você, a carne do Senhor, a verdadeira comida e o sangue do Senhor, a verdadeira bebida, para nos introduzir nessa comunhão. Irmãos, hoje, o que nos une, irmãos, é essa comunhão. Você talvez more distante de mim, mas você é um membro do corpo de Cristo. Você participa do mesmo pão. Você participa do mesmo cálice que eu. Então, nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo e esse sangue, essa vida que circula entre nós, irmãos, é a mesma que nos torna um só corpo em Cristo.